Então, falando aí do primeiro case, uma fundação, uma instituição de 50 sócios, imagina isso sendo, qual que é a história ali do integrado? 50 sócios se juntam lá, 37 anos atrás, e falam assim, nós precisamos ter uma escola de qualidade aqui na cidade, porque os alunos estão tendo que ir para outras cidades estudar. A gente não tem uma instituição de qualidade aqui, e aí se juntam, a própria Coamo, enfim, o próprio comércio local se junta para criar, e eram 50 sócios. Então, ali precisava ter um acordo muito bem estabelecido, onde essas duas regras eram clássicas, não podia trabalhar nenhum parente, porque eles falavam assim, imagina, são 50 sócios, quantos parentes a gente vai ter para trabalhar aqui, vira um cabidão de emprego. Então, essa era uma regra muito clara, e outra ninguém tirava um tostão de lá, era tudo reinvestido no próprio negócio. Então, eram duas regras muito claras. E aí, no passado tempo, houve uma reorganização societária, onde uma única família fica ali proprietária, que é a família atual, a família Montans-Bayer hoje. E lá atrás, já há uns 15 anos, mais ou menos atrás, há uma primeira decisão de contratação de um executivo não familiar, alguém fora da família. Esse executivo é trazido para o negócio, a segunda geração entra na gestão, que é essa vinda do Pedro, e comentando... Como é que eles acharam a Rupert? Vocês sabem disso? Como é que eles encontraram a Rupert? Não? No valor econômico. A Mônica, que é irmã do Hennig, lendo o valor econômico, viu uma notícia mencionada ali, uma consultoria especializada em educação, e aí comentou, viu o momento da família ali precisando de uma assessoria, comentou, e eles foram procurar pela Rupert, né? É, né?